O assunto agora é a retomada das relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, cancelou o encontro que teria com Lula na Argentina hoje. A notícia destaca no nosso site. A reunião chegou a ser confirmada pela comunicação da presidência brasileira. O secretário Paulo Pimenta disse à CNN que existe o interesse em retomar a parceria, acrescentando que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, além de ser um país com riquezas naturais que, ainda nas palavras de Paulo Pimenta, interessam ao Brasil. Maduro, no entanto, desistiu da viagem que faria a Buenos Aires de última hora. O presidente da Venezuela não era reconhecido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda sobre a Venezuela, o presidente Lula disse lá na Argentina que o problema Venezuela será resolvido com diálogo e comparou a ingerência no país vizinho com a invasão Rússia à Ucrânia. Vamos ver. Da mesma forma que eu sou contra a ocupação territorial, como a Rússia fez à Ucrânia, da ocupação territorial rússia em Ucrânia. Eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Estou contra muitas intervenções e ingerências no processo venezuelano. E para resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio. E não com bloqueios. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucioná-lo com diálogos. E não com ameaças de ocupação. A gente vai resolver com diálogo e não com ofensas pessoais. Lo vamos a solucionar com diálogo e não com ofensas pessoais. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Queremos que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. Que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. E vamos restabelecer E restabeleceremos A relação civilizada Entre dois Estados autônomos Entre dois Estados autônomos Livres e independentes. Muito bem. Vamos ao debate. Aonde eu estava preparado para levantar a bola para você Sobre a importância da relação Brasil-Venezuela. Apesar de todas as críticas que existem aqui ao regime venezuelano. Mas não posso deixar de ressaltar essa comparação que o Lula fez. Faltam elementos de contato. A invasão Rússia na Ucrânia E a relação do Brasil-Venezuela. É, nós estávamos comentando aqui Acho que é um bom assunto também para o deputado comentar Mas eu acho que é uma desproporção grande O que aconteceu é um país democrático, livre Foi invadido por uma outra nação Com a Venezuela, que não está sendo invadida por ninguém Não tem ocupação. Tem um problema econômico gravíssimo há muito tempo Vários problemas econômicos. Eu acho que do ponto de vista da relação econômica O Brasil, evidente, o Brasil está na América do Sul Ele tem que tentar estabelecer boas relações diplomáticas E comerciais com seus vizinhos É importante fazer isso do ponto de vista regional Eu só lamento que, de novo, a gente Dê uma desproporção na ênfase Ao restabelecimento dessas relações A importância dessas relações econômicas E deixe de olhar, de novo, para movimentos Que me parecem Que a gente, em alguns momentos Tenta e desiste Como a própria história da OCDE A gente tentar, de novo, se focar E tentar ter uma possibilidade de interação maior com a OCDE E discutir parcerias comerciais com blocos, com a Europa Mercosul, talvez, junto com a Europa Mas, assim, a gente sabe da dificuldade da região A gente sabe da instabilidade Venezuela e Argentina são dois países Com alta instabilidade macroeconômica Com uma série de problemas Nós temos relações importantes Nós temos que cuidar disso Essas coisas não são ou um ou outro Mas, assim, eu acho que há uma desproporção Muitas vezes do quanto que nós poderíamos Melhorar em termos de ambição De objetivos, de integração comercial com o mundo Olhando para outros blocos mais desenvolvidos Tem esse caso recente da OCDE Mas não é especificamente só a OCDE A gente olhar parcerias comerciais Com os Estados Unidos, com a Europa Com países mais desenvolvidos Onde o Brasil pode ter um papel relevante Sim, isso pode ajudar mais o país E, de novo, eu não sei Me dá a sensação que nós estamos, de novo Com uma ênfase muito acentuada Em vizinhos que são mais problemáticos Do ponto de vista da sua economia E da sua própria situação institucional também Raquel, como você avalia? Felipe, olha, goste-se ou não de Nicolás Maduro Ele é o presidente da Venezuela Então, se você quer reestabelecer a democracia na Venezuela Você precisa conversar com a oposição E conversar com o Nicolás Maduro Então, assim, esse diálogo é importante Ele tem que ser feito Exatamente porque se descarta qualquer tipo de invasão da Venezuela Isso não está colocado Isso nunca teve colocado, nunca teve em discussão Então, assim, dito isso Sim, existe a importância desse diálogo com a Venezuela Que precisa ser retomado A Venezuela hoje não é uma democracia Isso é muito ruim para a região Os países da região precisam atuar Para ajudar o povo venezuelano a resolver esse problema Agora, a comparação com a Ucrânia é completamente descabida Porque nós estamos falando de A Ucrânia é um país democrático Foi invadido pela Rússia Invadido de forma militar Com a morte de milhares e milhares de pessoas No caso da Venezuela, a gente está falando de um país Que hoje é uma ditadura E no qual estão sendo feitas ingerências políticas Pode concordar ou discordar delas Para tentar fazer uma mudança de regime Então, assim, são duas coisas completamente diferentes Não tem comparação cabível Na minha avaliação Boris, e a sua avaliação sobre essa relação do Lula com o Maduro Do Brasil com a Venezuela? Olha, eu acho que o Brasil tem que ter relações com todos os países do mundo Mas isso não dispensa a crítica a respeito da democracia Direitos humanos, etc, etc Não precisa o Lula continuar adotando como ele já adotou Uma política onde ele afirma que a Venezuela é uma democracia Venezuela, Cuba, quer dizer Existe uma relação ideológica Que supera qualquer relação comercial Qualquer relação civilizada que o país tem que ter Ele tem que ter embaixada Boas relações comerciais E não abdicar de criticar Esse regime autoritário e ditatorial Ao contrário, eu insisto Do que ele sempre tem feito Apoiou Maduro Disse que há muitas eleições Que é um regime democrático E apoiou Cuba Inclusive com financiamentos, etc, etc Eu acho que você pode namorar Mas pode ficar cada um num canto do sofá Obrigado, Boris Rodrigo, o senhor vê, como o Aude falou Uma certa resistência do governo Lula Para integrar blocos internacionais Com economias mais desenvolvidas E essa inclinação mais fácil, mais amigável Que ele faz com os países latino-americanos? Eu acho que uma coisa não pode inviabilizar a outra Eu acho que tentar organizar o bloco na América do Sul Tentar ver como é que o Brasil Que é um país maior, mais forte Pode tentar colaborar com a Argentina de alguma forma Para que a Argentina saia dessa crise Eu sou 100% a favor Eu acho que o caminho está certo A primeira visita à Argentina Eu acho que é um caminho correto A Argentina é um país democrático Vivendo uma grande crise econômica Agora, tratar a Venezuela como uma democracia Não é o caminho Eu me lembro que em 2019 Quando os Estados Unidos tentaram usar o Brasil Para fazer uma ajuda humanitária aos venezuelanos Na fronteira do Brasil com a Venezuela O presidente Bolsonaro chamou o conselho Não sei se era da República Os militares, tanto Santos Cruz quanto Fernando Iam, nós votamos contra E ele não teve as condições de deixar o território brasileiro ser utilizado Isso não significa que nenhum de nós defendemos A gente defenda, defendíamos a Venezuela naquele momento Ao contrário, a Venezuela não é uma democracia Mas a Constituição brasileira é muito clara Sobre a autodeterminação dos povos Isso é outra coisa Como é que o Brasil vai lidar com uma ditadura Pelos seus interesses Agora, um suporte político Onde você vai fortalecer a perpetuação de uma ditadura Eu acho que esse cuidado Que o governo brasileiro Pela força que tem na região Precisa tomar O presidente Lula é uma das grandes lideranças Não apenas da América do Sul, mas do mundo Ele dá suporte ao Maduro Significa que ele está colaborando Talvez de alguma forma com a perpetuação de um regime Que não tem sido democrático Não tem sido correto com os direitos humanos dos venezuelanos E na economia é um desastre por completo Essas reservas todas de petróleo não significam nada Em relação ao desastre que a economia venezuelana vem passando E vem gerando pobreza no país Então acho só o presidente Lula, pela liderança que tem Acho que está certo Vai na Argentina, vê como pode ajudar a população argentina Acho que a Argentina e o Brasil Se pudessem operar juntos Por exemplo, no mercado de commodities Seria o maior trade do mundo Na operação de commodities Não sei se isso é possível, não é Não sou do setor Mas tem muitas convergências na nossa região E acho que o Brasil tem que estar disposto Não a correr risco Não a desrespeitar a nossa lei O Brasil não pode garantir o risco soberano O Tesouro Brasileiro não pode garantir esse risco Isso é outra conversa agora O apoio político de estar na Argentina hoje Junto com o presidente Alberto Com o ministro da Fazenda O Sérgio Massa, que é um cara espetacular Meu amigo, foi presidente da Câmara comigo Esteve no Brasil agora no mês de janeiro No mês de dezembro, né? Com o ministro Haddad Com o presidente Geraldo Alckmin Me visitou aqui no meu apartamento em São Paulo Então eu tenho uma relação pessoal muito boa E acho que a gente deve ajudar Nos nossos limites Sem expor a economia e a população brasileira Acho que só esse cuidado que o presidente brasileiro Deveria ter do meu ponto de vista Um ponto muito importante Que é como apoiar o povo Submetido a regimes autoritários Sem fortalecer o autoritarismo Sem fortalecer a ditadura Esse é um ponto importante Até porque uma das críticas ao programa Mais Médicos Nos outros governos do PT Era que ele fortalecia financeiramente a ditadura cubana Uma crítica feita aqui no Brasil Feita nos Estados Unidos Inclusive o colunista do Wall Street Journal Escreveu artigo sobre isso Eu traduzi na época Porque a maior parte dos salários Daqueles médicos E havia crítica aqui dos médicos brasileiros Até a qualidade Isso foi muito colocado na ocasião Ficava com a ditadura cubana Então vamos ver E ficar vigilantes, claro Para essas relações do Brasil Com a Venezuela no atual governo Então vamos ver